O governo de Israel deu luz verde para a construção de 2.500 novas casas num colunato da Cisjordânia, a grande maioria no colunato de Ariel. Mais de 900 destas casas tiveram já aprovação imediata, as outras vão passar por várias etapas, mas deverão também ter aprovação. A medida provocou já uma reação da autoridade palestiniana, que considera uma provocação. A construção de 2.500 novas casas nos territórios ocupados é uma declaração de guerra à paz, uma declaração de guerra à solução de dois Estados. Isso significa que Israel está determinado em violar a lei internacional e a resolução 2.334 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A chegada de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos acelerou estas medidas por parte de Israel. A família de Jared Kushner, genro de Trump e conselheiro da Casa Branca tem feito importantes doações ao colunato de debate, ela, às portas de Ramallah. David Friedman, apontado por Trump como futuro embaixador em Israel, está à frente de uma organização que é também uma das principais doadoras.